Oi pessoas, eu sou o Edu Reis e esse aqui é o canal 3DUS. Nesse vídeo nós estamos no nosso terceiro episódio de como jogar root rapidamente. Nesse terceiro episódio nós trazemos a mais nova facção chegando aqui no Brasil neste ano de 2021, a expansão submundo. Nela nós vamos aprender um pouco como jogar com a expansão da facção das topeiras, o ducado subterrâneo, e também com a expansão dos corvos, que é a conspiração corvidia. Afinal, a floresta se expandiu e a gente tem muito o que aprender com mais essa nova expansão de root. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. O ducado subterrâneo trabalha com uma progressão de ações, onde começam devagar, mas conforme vão elegendo seus ministros, eles conseguem uma gama de ações muito poderosa, que conseguem fazer um efeito bola de neve muito forte para a segunda metade do jogo da partida. Por sua vez, os corvos, a conspiração corvidia, trabalha com intrigas, tramas, que ficam espalhadas pelo tabuleiro e elas podem gerar efeitos diferenciados dependendo do símbolo com a qual elas ocultam. Os corvos querem espalhar suas tramas e pontuar com elas, e fazer com que o jogo das outras facções se atrapalhe muito drasticamente. Para o setup do ducado subterrâneo da conspiração corvidia, a gente vai utilizar essas cartinhas aqui que a gente já utilizou no vídeo anterior. Se você quiser baixar essas cartinhas aqui, elas estão na ludopédia e o link vai estar na descrição desse vídeo. Escolha uma terra natal que fique na borda do tabuleiro, que não seja adjacente a outra terra natal inimiga. Então, coloque dois guerreiros e um túnel seu lá. Pegue, então, mais cinco guerreiros e distribua como você quiser nas clareiras adjacentes à sua terra natal. Coloque o seu marcador de toca próximo do seu tabuleiro. Preencha também as suas construções de cidadelas e mercados conforme indicado aqui no tabuleiro. Também coloque suas nove cartas de ministros não eleitos ou não influenciados neste espaço aqui. E preencha a sua linha de coroas nesses quadradinhos aqui. Todas as nove. As duas habilidades do cadu subterrâneo são a toca. Ela é uma décima terceira clareira, uma clareira extra do tabuleiro, de qualquer mapa. E essa clareira aqui, ela pode ser acessada pelos seus túneis. E só você pode acessar essa clareira aqui. Então, em algum momento, você vai poder mover guerreiros da toca para outras clareiras para influenciar o mapa. A segunda habilidade é o preço da derrota. Aqui não é bem uma habilidade, mas uma regra, vamos dizer assim, uma inabilidade. Sempre que uma quantidade qualquer de construções do ducado for removida, retorna o seu ministro influenciado de maior nível de volta para o seu baralho de ministros não influenciados. Então, remova a coroa do jogo e descarte uma carta aleatória de sua mão. Ou seja, sempre que a gente for influenciar ministros, ele vai ter uma coroazinha. Essa coroa, ela não volta para o nosso tabuleiro depois que a gente perde aquele ministro. O ministro pode ser eleito ou influenciado novamente, mas a coroa não volta mais. O nosso amanhecer é muito simples. Você vai posicionar um guerreiro em sua toca, mais um guerreiro para cada símbolo desses aqui liberados. Ou seja, quanto mais cidadelas você tiver construído, mais guerreiros você vai colocar na sua toca no seu amanhecer. A primeira coisa que a gente faz no dia do ducado subterrâneo é realizar duas ações. Apenas duas ações. O que que consistem de mover ou batalhar, que são bem simples. Recrutar. Recrutar você só pode posicionar um guerreiro na toca. Ou seja, você vai colocar ele aqui. Construir. Você vai revelar uma carta para posicionar uma construção em uma clareira correspondente. Ou seja, uma clareira do naipe da carta que você revelou, que você governe. Ou seja, neste caso aqui, eu governo esta clareira de coelho. Então, eu devo revelar uma carta de coelho para posicionar uma construção minha nesta clareira. A quinta ação possível, dentre as duas que podemos fazer, é escavar. Eu gasto uma carta da minha mão, e aí a carta tem que ser do naipe, de onde eu quero escavar, para colocar um túnel em uma clareira que ainda não tenha um túnel. Então, eu ainda posso mover até quatro guerreiros da minha toca para esta clareira, onde eu recém construí o túnel. Neste exemplo, eu vou descartar uma carta de raposa para construir um túnel aqui nesta clareira de raposa. Então, eu vou colocar aqui um túnel, e eu posso mover da minha toca até quatro guerreiros. Eu não preciso mover exatamente quatro guerreiros. Então, eu quero, por exemplo, mover apenas três para cá. Após realizar até duas ações, você ainda pode realizar uma ação apenas se quiser, embora duas já é pouca coisa, você passa para o segundo passo, que é realizar as ações dos ministros já influenciados. O ducado possui três níveis de ministros. Os lordes, os nobres e ministros comuns. Todos eles possuem seu efeito nessa caixa aqui de baixo. Lordes precisam de quatro cartas para serem influenciados. Nobres precisam de três cartas. E ministros comuns precisam de apenas duas cartas para serem influenciados. Mas isso, a gente vai ver como influencia eles na próxima etapa do nosso dia. Muito bem. Na primeira rodada, nós não temos nenhum ministro influenciado. Eles vão estar lá naquele baralho lá. Mas quando a gente tiver, como é que vai funcionar? A gente vai ter uma coroa, uma coroazinha aqui nele. E aí, cada ministro que eu tenho, eu posso fazer a ação dele na ordem que eu quiser, nos ministros que eu quiser. Então, a gente faz o que está escrito na caixinha de texto, aqui em casa pelo menos, a gente simplesmente baixa a coroa para dizer que esse ministro já foi utilizado nesta rodada e só poderá ser utilizado na próxima rodada, no nosso próximo dia. Depois do nosso anoitecer, a gente vai reposicionar as coroas aqui para cima novamente. Como vimos anteriormente no passo 2, os ministros são muito importantes para nos dar mais ações no nosso dia. Porém, no passo 3, a gente pode elencar, eleger ou influenciar um novo ministro. Apenas um por rodada, ok? Para eleger um ministro, eu tenho que revelar cartas da minha mão de um mesmo naipe. Lembre que pássaros são coringas. Porém, cada carta de pássaro que eu revelar, ela deve ser descartada. Ela não vai voltar para a minha mão depois. Se eu revelar, por exemplo, 3 cartas do mesmo naipe, contando o pássaro que eu acabei de descartar, eu posso influenciar um ministro da classe nobre. Digamos que eu tenha escolhido o banqueiro. Eu vou pegar a cartinha do banqueiro, devolver as outras aqui para o meu baralho de ministros não influenciados. Essa cartinha aqui eu vou deixar próxima do meu baralho e vou pegar uma coroa do nível do meu ministro. No caso, ele é um nobre. E vou colocar aqui. A pontuação que tem abaixo da coroa é o que eu ganho imediatamente após eu eleger, após eu influenciar esse ministro. Neste caso, 2 pontos. No anoitecer, nós vamos descartar quaisquer cartas de pássaro que foram reveladas no nosso dia. Então, as cartas que não são de pássaro, que não foram descartadas, elas são devolvidas para a nossa mão. Então, nós podemos criar utilizando cidadelas e mercados. No caso, se eu tiver uma cidadela ou mercado em coelho, eu posso fazer essa carta aqui. A mesma coisa se eu tiver duas em rato ou uma em raposa. Como a gente já viu como funciona a criação nos vídeos anteriores. Por fim, eu compro uma carta, mais uma carta, para cada símbolo desses visíveis no meu tabuleiro. E por fim, descarto até ficar com apenas 5 cartas na mão. Esses ícones vão aparecer conforme eu for construindo os meus mercados. Para o setup dos corvos, escolha uma terra natal qualquer e coloque lá um dos seus guerreiros. Coloque também uma ficha de trama à sua escolha, virada para baixo. Depois disso, coloque mais um guerreiro em cada clareira de naipes diferentes. Um de raposa, um de coelho e um de rato. Como esse aqui. Você pode colocar em qualquer lugar do mapa. Toda a estratégia dos corvos se baseia nas suas tramas. São os seus marcadores que você vai utilizar e vai revelar para pontuar. E cada uma deles, cada um tipo de trama, vai ter um efeito diferente. Quando revelado ou quando removido. Enfim. Cada trama aparece até duas vezes. Ou seja, você vai ter 8 marcadores de trama. 4 tipos, 2 de cada. A bomba, quando revelada, remove todas as peças inimigas na clareira onde você revelou a bomba. E então, remove também o marcador de bomba. Lembre que para cada construção e cada marcador de outro jogador, você recebe um ponto de vitória. A armadilha, enquanto revelada, faz com que peças inimigas não possam ser posicionadas. Não pode ser recrutado, não pode ser nada construído na clareira onde está a armadilha. E também, não se podem mover peças saindo da clareira onde está a armadilha. A extorsão, ela tem dois efeitos. Quando ela é revelada, você pega uma carta aleatória de cada jogador que possua qualquer peça, guerreiro, marcador ou construção, na clareira onde você acabou de revelar a extorsão. E enquanto ela estiver revelada, ela vai fazer com que você compre uma carta adicional durante o seu anoitecer. O ataque é aquele tipo de trama que você não quer saber, você não se preocupa em revelar. Você quer que ela seja removida. Porque quando removido, o ataque faz com que você posicione um guerreiro em cada clareira adjacente de onde essa trama estava. As habilidades e regras especiais da Conspiração Corvidia são bem simples, com exceção da exposição. Então vamos começar aqui da direita. Você é ágil. Assim como um malandro, você pode se mover independente de quem governa as clareiras. Você não está nem aí. Se move pelas sombras mesmo. A habilidade Agentes Escondidos faz com que em batalha, ao se defender, se você tiver um marcador de trama que ainda não foi revelado, você causa um dano adicional em seu atacante. Talvez a regra mais difícil dos corvos seja a exposição. A qualquer momento no turno de qualquer jogador, antes de ele comprar cartas no seu anoitecer, se eles tiverem alguma clareira com uma trama não revelada, ele pode mostrar aos corvos uma carta do naipe daquela clareira. Então, tentar adivinhar qual tipo de trama é aquela que ainda não foi revelada. Então, eles chutam um tipo de trama e, se estiverem certos, eles pegam sua carta de volta e removem a trama que ali estava, marcando um ponto de vitória. Eles não gastam ação, não gastam nada por isso. Porém, se eles não estiverem certos, o jogador que está com a conspiração corvídia simplesmente diz não, não é isso que você chutou. E a carta que foi revelada, revelada não, mas mostrada para o jogador dos corvos, vai para a mão dos corvos. O jogador pode fazer isso mais de uma vez, contanto que ele tenha cartas do naipe certo para apresentar para o jogador da conspiração corvídia. Primeira coisa que você pode fazer no seu amanhecer é criar utilizando suas tramas, as que estão no mapa, obviamente, mesmo que elas não estejam reveladas. A segunda coisa, você pode revelar marcadores de trama na ordem que você quiser, mas, cada marcador revelado, a segunda coisa que você pode fazer no seu amanhecer é revelar tramas. Para uma trama poder ser revelada, ela precisa ter pelo menos um guerreiro junto dela na clareira. E aí, você pode revelar na ordem que você quiser, sem gastar nada por isso. Quando você revela uma trama, você deve imediatamente fazer o efeito dela, caso ela tenha algum efeito de ao revelar, e você marca um ponto para cada trama, contando essa, já revelada no tabuleiro. No caso, a primeira trama me daria um ponto de vitória. Ao revelar a segunda trama, eu faço o efeito imediato dela. Neste caso aqui, roubaria uma carta da mão dos jogadores das toupeiras, e marcaria dois pontos de vitória, porque, neste momento, eu tenho duas tramas reveladas. A última coisa que você pode fazer em seu amanhecer é recrutar. Você pode recrutar em uma clareira de cada naipe. Para fazer isso, você deve gastar cartas daquele naipe para recrutar naquela clareira. Ou seja, pode recrutar até três guerreiros em três clareiras diferentes e de naipes diferentes. Lembrando que cartas de pássaro servem como qualquer naipe neste momento. O dia da conspiração Corvidia é bem parecido com o dia dos gatos. Eles simplesmente fazem três ações. Só que aqui a conspiração tem quatro ações possíveis. Eles podem batalhar ou mover, como a gente, né, seguindo todas as regras normais. Eles também têm uma ação especial que é despistar, que eles podem trocar de posição dois marcadores de trama que já estão no tabuleiro, contanto que ambos estejam virados para a mesma face. Ou seja, dois marcadores revelados ou dois marcadores não revelados. A ação de colocar uma trama é um pouquinho mais complicada. Para colocar uma trama, você deve remover um guerreiro da clareira, de uma clareira, e então colocar uma trama virada para baixo lá. A segunda trama que você queira colocar neste mesmo turno vai custar dois guerreiros. E se você quiser colocar uma terceira trama, vai custar três guerreiros. E todos os guerreiros devem ser removidos da mesma clareira. Lembre que, para revelar a trama, você vai precisar ter um guerreiro presente na clareira da trama, viu? Lembre que, mesmo tendo três ações, você pode repetir a mesma ação até três vezes, se for necessário. Se assim você desejar. Fazer três despistar, três batalhar, três mover, ou colocar três tramas, conforme a sua estratégia. Então, encerrando o seu dia, você vai para o anoitecer. E você pode, primeiramente, escolher exceder. Exceder nada mais é do que fazer o seu dia novamente. Caso você escolha por exceder e repetir o seu dia, você vai pular a compra de cartas no segundo passo do anoitecer. Que seria nada mais nada menos do que comprar uma carta, mais uma para cada trama de extorsão já revelada no mapa. Então, o segundo passo, que não é pulado ao exceder, é descartar até ter apenas cinco cartas em sua mão. Nesse vídeo também, nós vamos aprender sobre os dois mapas que vêm com a facção submundo. Com a expansão submundo, o mapa da montanha e também o mapa do lar. Então, bora pra eles. Junto com a expansão submundo, a gente também recebeu dois novos mapas. O primeiro deles é o mapa da montanha. O diferencial desse mapa é muito legal, porque a gente tem aqui alguns marcadores de túneis, que a gente vai começar bloqueando esses caminhos que estão mais alaranjados. Certo? Então, esses túneis aqui, esses caminhos, eles começam bloqueados. E a gente vai poder escavar eles durante a partida. Certo? Então, nem todos os caminhos estão liberados no início desse mapa aqui. Qualquer jogador que estiver em uma clareira adjacente a um túnel bloqueado, pode descartar uma carta da sua mão e, então, remover aquele bloqueio, liberando, então, o caminho até o final da partida. Após fazer isso, o jogador que liberou aquele túnel vai ganhar um ponto de vitória. A caixa do submundo também vem com essas peças diferentes. A torre, para utilizar aqui no mapa da montanha ou em qualquer outro mapa que você quiser, o que a torre faz? Ela te dá uma dinâmica diferenciada. O jogador que estiver governando a clareira onde está a torre, deve posicionar um dos seus guerreiros ali em cima, em cima da torre, e no final do seu anoitecer, ele vai marcar um ponto de vitória por estar governando esta clareira. No verso do mapa da montanha, nós temos o mapa do lago. E o lago, ele utiliza a balsa, que é esse marcadorzinho charmoso aqui. Eu não cheguei a adesivar o outro lado porque, como a gente fica arrastando aqui e ele fica só um lado aparecendo, não tem necessidade. Então, a adesivar é só esse lado aqui mesmo. A regra especial do mapa do lado, do lago, é o seguinte. Você vai ter, então, esse lago aqui no meio, o próprio nome do mapa já diz. E, para você atravessar de uma clareira costeira, são aquela lá, esta aqui, esta aqui e esta aqui, essas quatro. Atravessar de uma clareira costeira para outra, você vai ter que utilizar a balsa. Só que você só pode realizar movimentos no lago a partir de uma clareira onde está já a balsa. Então, partir para cá. Se eu quiser, por exemplo, vir desta aqui de baixo para lá, eu não posso porque a balsa não está aqui. Eu precisaria que outro jogador ou eu mesmo viesse de lá para cá. E aí, a partir daqui, eu poderia fazer o meu movimento para aquela clareira lá em cima. Certo? Então, tem essa dinâmica legal aqui no lago com a balsa. Qualquer jogador pode utilizar a balsa. As regras de movimento entre as clareiras do lago, elas recebem a mesma regra, a mesma coisa, de governar e tal. E a facção que utilizou, que fez o movimento com a balsa, após utilizar a balsa, compra uma carta. Simples assim. Aqui no mapa do lago, a gente considera o lago como se fosse o rio. Então, para todos os efeitos que a gente utilizaria o rio, a gente troca pelo lago. Então, a gente vai considerar as clareiras do lago como se fossem as clareiras para qualquer mecânica que utilizaria o rio. Inclusive, para a facção dos ribeirinhos. Mesmo com a balsa, se você comprar o serviço dos botes dos ribeirinhos, você pode, por exemplo, mover desta clareira para cá, mesmo sem utilizar a balsa. Lembrando também que a balsa pode ser utilizada nos outros mapas também. Só que, em vez de ficar no lago, ela fica no rio. E aí, ela iria de clareira em clareira desta mesma forma. Só que, diferente aqui do lago, nos mapas que tem o rio, ela vai ter um movimento um pouquinho mais limitado. Mas, também, é uma pecinha que pode ser utilizada em outras partidas, em outros mapas diferenciados. Muito bem, pessoas! Esse foi o nosso terceiro episódio da nossa pequena série de como aprender a jogar root rapidamente. Não se esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com seu amigo que curte uma intriga, que curte humor, por exemplo. E, não deixe também de se inscrever no canal, clicando no sininho para não perder nenhum conteúdo. A gente vai ficando por aqui. No nosso próximo episódio, a gente vai aprender um pouco sobre os robôs automas que estão em partinho da floresta da madeira. Eu te espero lá! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!